Olá gente, tudo bem com vocês? Então, estou vindo aqui para convidar vocês para assistir esse vídeo mas assistam o vídeo todo porque nele contém detalhes específicos para que o seu sabão possa sair uma maravilha. Então, vamos para o vídeo? Vamos lá? Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui a pedidos fazendo sabão de 7 litros de óleo Aqui, vocês estão vendo aqui o balde medida, 7 litros de óleo, um ingrediente, dois ingredientes, três ingredientes e a nossa soda Então, vamos dar início, vamos nos aproximar para ficar melhor para vocês poderem ver Vamos aqui adequar e mãos à obra Aqui nós podemos fazer com madeira, com colher, aquilo que você tiver, um pedaço de cano Eu vou usar o mixer para ajudar porque são 7 litros, mas se você não tiver o mixer, pode ser feito na mão Bom, tiradas as dúvidas, vamos à receita Inicialmente aqui nós vamos estar colocando, gente, 350, 400 ml de água sanitária Nosso óleo está muito reutilizado Eu vou usar uma colher um pouquinho, pequenininha, baixinha, né, que eu gosto Na verdade é uma escumadeira Isso aqui ajuda a clarificar o óleo, purificar Vamos colocar também o outro ingrediente Que ele amacia a roupa, dá brilho na louça, se você for utilizar em louça, tá? E esse sabão aqui dá para você ralar depois E fazer sabão em pó Muitas pessoas aqui estão comprando sabão E fazendo isso Aqui agora eu tenho 700 ml de vinagre, gente Para quem não lembra, eu falei que eu ia fazer as minhas primeiras receitas Por isso eu estou voltando Receitas da moda antiga, assim que eu estou chamando E mexer é muito importante Em tudo, né, gente? Ficar parado não dá certo Olha, aqui eu me sinto muito bem mexendo Assim Com a minha colher Mas a gente tem que misturar bem os elementos Para que o sabão possa ficar Com um ponto, com uma plástica muito boa Eu aqui agora vou acrescentar 5 colheres, tá? De sal Porque o sal Ele Fixa cor É muito bom Para higiene De forma Geral Brilho Clarifica Fixa cor Em tudo nós utilizamos Até mesmo na saúde, né, gente? Para fazer gargarejo Não sei se você utiliza Mas eu utilizo Para garganta Água morna Um pouquinho de sal Uma colherzinha de vinagre de álcool Para quem não sabe, tá? Fazer um gargarejo É cicatrizante E no sabão Que beleza Ele aqui pode ser considerado Como um espessador Tá? Um espessante E a gente está mexendo bem Viu que eu falei com vocês? Que vocês podem mexer com a mão Com um pedaço de madeira Com um cano E aqui nós estamos mexendo bem Misturando bem, ó Eu amo mexer com essas minhas com madeira Agora eu vou dar uma batidinha Ver que já está meio espesso, gente Com um mixer Somente assim Para desencargo E também porque a Dedé Não pode estar fazendo muito esforço Que vocês sabem muito bem disso Então eu vou usar o mixer aqui Tá? Para a gente poder E para quem não sabe A Dedé está preparando Um outro cantinho, tá? Para a gente poder fazer As nossas receitas Porque a gente está sem cantinho, né? Eu vou dar uma batida aqui E vou deixar vocês aí Vendo tudo acelerar Tá? 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 Bom, gente Bati durante três minutos aqui, tá? Os primeiros ingredientes Direitinho Melhorei o posicionamento da câmera Como vocês estão vendo aí E agora aqui nós vamos entrar Com a nossa soda Tá? Eu tenho um quilo de soda aqui Dissolvida em um litro e meio de água Então nós vamos estar colocando Olha como é que está espesso aqui, gente Ó, vou estar colocando aqui Queria ir colocando e mexendo Mas não tem ajudante A gente faz assim E agora nós vamos com a colher Eu confesso que eu prefiro um pouquinho mais aqui Que eu consigo ver vocês melhor E aqui agora nós vamos chegar ao ponto Cês tão vendo aqui a modificação Quando a gente faz esse sabão Viu que nós começamos a bater Os primeiros três ingredientes O ponto final dele Ou seja A coloração final dele Vai ser essa Olha O nosso sabão já está no ponto, gente Eu já tenho que estar colocando Nas forminhas Senão eu vou perder o ponto dele, ó Por isso que eu bati antes Depois acrescentei a soda Senão a gente perde Dessa forma que a gente está fazendo A minha soda, ela é muito forte Se a sua soda for 99 Então essa é a soda forte Bom, nós vamos aqui agora Começar a colocar nas forminhas Vou acelerar pra vocês Pra que vocês possam ver, ó Menos de um minuto Já posso estar colocando Nas minhas forminhas Tá bom? Vou acelerar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom gente, deu num total de 43 forminhas, tá? Fiz um pouquinho de caquinha, mas já limpei. Se Deus quiser, creio eu que em 48 horas a gente já pode estar desenformando devido à temperatura que está aqui no meu estado, tá bom? Mas geralmente fica pronto assim em 4 horas, mas vamos deixar por 48 horas mesmo ou à vontade do sabão, não é isso mesmo? Um beijo bem grande no coração de vocês, amo vocês! Olá gente, tudo bem? Olha só, antes mesmo de 24 horas eu pedi a vocês 48 horas. O nosso sabão já está duro, tá? A gente vira aqui, olha como é que ele está. A gente já pode estar desenformando, mas eu estou deixando ele secar mais, tá? Como isso você já pode estar desenformando, ó. Ó, leve, olha isso. Que beleza. E eu vou deixar ele um pouquinho aqui mais, lógico. Vou desenformar ele todinho pra apresentar eles bem bonitinhos, sem essa sujeirinha aqui, né? Que a gente correu aqui pra poder estar informando rapidamente. Mas tá aí, ó, antes de 24 horas o nosso sabão já estava pronto pra ser desenformado, certo? E assim vai acontecer com as pessoas que botam naqueles refratários, em caixas de papelão, tá? Vocês verifiquem pra poder fazer o corte. Então esse é o momento. Depende muito do clima. Aqui no Rio de Janeiro tá frio, aonde eu moro, tá? Aqui é São Gonçalo. Então, aqui tá bastante frio e ele tá suando um pouquinho o nosso sabão. Mas olha que beleza, olha que plástica que ele tá. Olha assim o aspecto dele bonito, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Tá lindo. Deixei aqui no mesmo lugar e não mexi em nada. Beijos. E até daqui a pouquinho. Olá, gente. Vamos fazer então o teste aqui do nosso sabão com 7 litros de óleo. Olha que maravilha. Era um total de 43 barrinhas, tá? Eu arrumei aqui e agora nós vamos fazer o nosso teste. Vamos pegar aqui. Botar aqui melhor assim pra vocês. E vamos nessa. E isso aqui, olha. É isso que eu quero que vocês vejam. A plástica. Maravilhosa. A esponja já tá antiga. Olha, gente do céu. Que maravilha. Muita espuma. E não colocamos detergente nele, não. Isso é um sabão com um ingrediente simples que você tem em casa, tá, gente? Vinagre que nós colocamos, ok? Nós colocamos o sal. Maravilhoso. Uma beleza. Isso aqui é sabão bom pra venda, pra fazer sabão em pó, tá, dele. Que vocês possam fazer vendas maravilhosas. Que não seja somente uma encomenda, mas várias encomendas. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês a cada dia mais e mais. Conto com o seu like. Conto com o seu comentário. Tá bom? Em breve nós estaremos no novo cantinho de receitas. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês.